E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo diferente pra vocês aqui no canal. Vamos falar sobre a importância de ter o diversão offline dentro do Rio Matsuri, um evento da cultura japonesa, da comunidade japonesa do Rio de Janeiro, que ocorreu nesse final de semana no Rio Centro. Mas antes disso, eu quero lembrar que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você ainda é um apoiador, vai no PicPay, procura por AftermathBG, escolhe qualquer plano que você já está ajudando a gente absurdamente. Lembrando que todo mês tem sorteio pra todos os planos. Independente do que você escolher, você vai estar sempre participando de um sorteio. E pra saber quais são os jogos sorteados desse mês, é só você ir no Instagram. Lá no meu feed, eu tenho os jogos que vão ser sorteados esse mês pra os apoiadores do canal. E eu também não posso deixar de falar dos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma loja física na Tijuca, maneiríssima, com espaço pra você poder jogar com seus amigos, com uma ludoteca que você pode chegar lá, pegar o jogo que tiver, sentar, jogar. É sensacional. Um espaço bem maneiro, que também é uma loja online. Então você pode comprar aí na sua cidade, que eles despacham pra todo o Brasil. E a Turnos, que faz as camisas que o Aftermath usa nos eventos. E a bolsa, que eu sorteio mensalmente aqui no canal pros apoiadores. É uma empresa sensacional. Só faz produtos de qualidade, porta-dados de couro, as camisetas, como eu já falei, canecas temáticas de jogos de tabuleiro. Enfim, um monte de coisa bacana. Na descrição do vídeo tem um link pra esses dois patrocinadores. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro Aftermath. Bem, vamos começar explicando o que é o Rio Matsuri. É um evento que acontece no Rio de Janeiro já há uns três anos, da comunidade japonesa, sobre cultura japonesa. Em geral, tem os caras com o tambor lá, maneiríssimo. Inclusive o Leandro, que é um brother nosso aí, que é monitor no Rio de Janeiro. O cara toca o tambor freético lá. Bem bacana, com várias atividades. Foi no Rio Centro, um espaço bem grande no Rio de Janeiro. É o local principal de eventos no Rio. Onde acontece a Bienal do Livro. Acontece a Feira da Providência. Vários eventos grandes são realizados lá. E o Rio Matsuri foi em um desses pavilhões. São três pavilhões. Mas, geralmente, é só a Bienal que eu conheço que ocupa os três pavilhões. Feira de construção, essas coisas, não chegou a ocupar nem dois. E o Rio Matsuri ocupou o pavilhão 1. Se eu não me engano, é o maior pavilhão que tem lá. Foi muito bacana. Um espaço bem pra estandes. Um espaço de gastronomia com bastante coisa pra você comer. Com uma variedade absurda de comida. Foi bem legal. A infraestrutura é legal. Então, ele tem uma importância absurda pra quem curte cultura japonesa no Rio de Janeiro. Nesse evento específico no Rio Centro, eu nunca tinha ido. Mas eu já tinha ido num que a comunidade Nikkei do Rio faz no Aterro do Flamengo. Foram eles que fizeram. Sim, foram eles que fizeram. No Aterro do Flamengo rolavam as barraquinhas com comidinhas e tal. E era bem legal. Foi bem bacana. Eu só tinha ido num. Mas no Rio Centro, eu nunca tinha ido. É um evento bem grande. Bem... Bastante representatividade pra quem curte cultura japonesa no Rio de Janeiro. E o que o Doff fez lá? O que o Diversão Offline fez lá? Eles ocuparam uma praça, um trecho, onde no centro tinha uma loja, que era a loja Red Jogos. Que foi a parceira deles nisso. E o Diversão Offline propôs trazer os editores de jogos do tabuleiro pra poder mostrar os jogos ali. E mostrar pra quem é de fora do nicho. Pra essas pessoas conhecerem. As pessoas poderem passar e conhecerem. Então, a atitude do Diversão Offline foi muito bacana. Até porque o palco, isso foi um lado bom e um lado ruim. A minha voz tá zoada. Porque além de eu falar muito, né? Tô gravando isso depois que eu voltei do evento. Por isso que não teve vídeo segunda. Porque eu fui pro evento na segunda-feira. Tô gravando ele agora de noite e editando pra botar ele no ar na terça-feira. O stand, ele ficou do lado do principal palco do evento. Onde tinha essas lanças do tambor, danças culturais, pessoal cantando em japonês e tal. E ficou complicado de se comunicar. Ficou muito complicado de se comunicar. Mas isso não é um problema. Você fala baixinho ali na mesa, joga as regras. O stand ficou lotado. A previsão do evento foi de 10 mil pessoas. De 10 a 15 mil pessoas por dia. Teve um dia que bateu 15 mil, 14 mil pessoas. E o stand, o movimento foi pra mais de 2 mil pessoas por dia. Quem entraram no stand, sem contar quem passou em volta, olhou e foi. Quem entrou, sentou e participou das ações. Porque tinham várias mesas com jogos da Conclave e da Galápagos. Então eu não sei se houve procura com outras editoras e tal. Mas as duas editoras que estavam presentes lá eram a Conclave e a Galápagos. Você tinha a Conclave com o Ice Cool. Lançando oficialmente o Ice Cool no mercado. Pô, no Instagram eu botei várias fotos lá. A gente petelecando, a gente jogando. Foi bem divertido. E tinha alguns produtos da Galápagos lá. Jogos da Galápagos. E brindes de ambas as editoras sendo sorteados lá. Então essa iniciativa foi boa. Porque o Diversão Offline tava fora do Rio. A gente não tem mais o Diversão Offline no Rio. Tá em São Paulo. Então eles conseguem fazer um evento da marca no Rio de Janeiro. E pra uma galera muito fora do nicho. Uma coisa que me chamou a atenção. E que me fez ficar muito feliz. É que eu não via caras repetidas. Poucas pessoas... Eu encontrei com muita gente lá que eu encontro constantemente. Mas eu vi muitas caras novas. Muitas pessoas que eu nunca tinha visto. Sentado jogando. Estavam lá jogando. Então o que o Diversão Offline fez é de uma grande importância pro cenário. Não só carioca. Porque muita gente do Rio de Janeiro tava ali. Vai querer saber onde tem as lojas pra comprar jogo. Ou pra jogar. E vai acabar descobrindo. Porque a gente tem as três grandes lojas do Rio de Janeiro. Elas possuem espaços pra você poder jogar. Então isso é bom pras lojas. É bom pra quem tem um negócio voltado pra loja de tabuleiro. Você consegue fazer essa divulgação dentro da cidade do Rio. E a ideia agora é a gente tentar ver esse mercado carioca aumentar, melhorar. E cada vez mais ser atraente pra esse tipo de evento. Agora, o que que eu achei? Bem, pra começar, quando eu fiquei sabendo do evento. Eu fiquei sabendo do evento porque nós se juntamos. Eu, Cacá e o Coelho. Junto com a Fernanda do Diversão Offline. Pra discutir uma participação nossa nesse evento. Eu não sabia. Eu não sabia que ia ter o evento. Eu tenho zero conhecimento. Fiquei sabendo através da Fernanda. E a ideia dela era que a gente fizesse ativações. Com os assinantes lá e tal. E fizesse um painel. Então ficou. Cada dia foi um. Teve o Jack que foi nos dias. O Diogo Braga, né? O Didi Braguinha foi em outros dias. O Rafael Studert foi em outro. E a gente fechou na segunda-feira. No dia 20, que é feriado. Aqui no Rio de Janeiro. Então a gente fechou esse dia. Com o painel e com ativações nas mesas. Cara, o que que eu achei do todo o envolvimento? Primeiro que foi um início bem bacana. É muito bom você ver uma parceira sua. O Diversão Offline é um grande parceiro do Aftermath. O Aftermath nasceu praticamente junto com o Diversão Offline. A gente veio crescendo junto. A gente veio fazendo as coisas funcionarem junto. Então eu tenho um carinho muito grande por esse evento. E ver os organizadores do evento me procurarem para fazer uma ação. No evento que eles estão tentando mostrar o hobby para as pessoas fora do nicho. Você ser lembrado. Por isso me deixa muito orgulhoso. Eu fico muito feliz com isso. Eu acho muito maneiro eu ser lembrado por essa galera. Então o nosso primeiro contato foi esse. E quando começou as conversas. Eu fui procurar sobre o que era o Rio Matsuri. No primeiro momento. Eu achei que seria bom para o cenário de jogos de tabuleiro. Mas eu não tinha certeza da ativação da galera. Da participação de quem vai ao evento de querer sentar para jogar. Porque às vezes o cara vai porque ele gosta de gastronomia. Gosta da cultura japonesa em geral. Mangá. Anime. Ou qualquer outra coisa. Porque não é um evento dessa galera. O pessoal chama de otaku. Que é o pessoal que gosta de consumir essa cultura pop japonesa. Mas é um evento de quem gosta de cultura japonesa no geral. Do pessoal cantando músicas clássicas japonesas. Do lance dos tambores e tal. Como eu falei. Enfim. Eu não conseguia ver engajamento. Eu conseguia ver views. Por exemplo. O vídeo pode ser muito visto. Mas ele pode ter um engajamento baixo. As pessoas não comentarem. As pessoas não curtirem. As pessoas assistirem pouco o vídeo. Então a minha questão era essa. Eu acreditava que seria bom o estande estar lá. Você ter as editoras. Você ter uma loja. Você ter mesa com jogos de tabuleiro. Mas para mim ia ser muito visto. E pouco engajado. Pouca gente entrando. Sentando. Jogando. Fazendo fila. Para jogar. Fiquei sabendo que no sábado. Tinha mais gente em pé. Esperando para jogar. Do que sentada jogando. Quando liberava uma mesa. A gente monta a galera para sentar e jogar. Então. Eu tive um pensamento errado. Eu tive uma leitura errada. Que quando eu cheguei no evento. Eu vi que graças a Deus. Estava rolando um baita de engajamento. E para mim. Isso é o mais importante. É ver a galera jogando. Ver a galera participando. Ver a galera opinando. Eu me lembro que eu estava sentado jogando Valéria. Do que veio agora pela conclave. A gente sentado jogando. Um cara parou do meu lado. Perguntou mais ou menos como era o jogo. Eu expliquei qual era. Ele falou que só tinha um jogo. Só tinha jogado um jogo até hoje. Que era o Game of Thrones. Board Game. Que é um jogo bem pesado. Para quem está começando a jogar. Mas é o único jogo que ele tinha jogado. E que ele estava querendo comprar um segundo jogo. E me perguntou se valeria a pena comprar o Valéria. Eu falei. Cara. O Valéria é mais simples. É um jogo mais fácil para quem está começando. Na hora o cara topou. Porque a namorada dele não tinha curtido o Game of Thrones. Tinha achado muito complicado. E ele via. E a namorada dele estava do lado também. E ele até comentou. Pô. Então acho que esse aí é mais simples para a gente poder começar. O cara foi lá e comprou o Valéria. Na hora. Eu achei isso bacana. O cara não precisou nem sentar para jogar. Ele perguntou. Viu qual era. Foi lá. Comprou. Levou. E vai jogar em casa. Então como engajamento. De pessoas de fora do nicho. Conhecerem jogos de tabuleiro. Para mim foi sensacional. Para mim eles acertaram. Na mosca. Foi uma quantidade enorme de pessoas. Sendo apresentado a esse universo. Que muita gente não conhece. Eu costumo dizer em algumas reuniões que eu participo aqui do Rio de Janeiro. Que nós. Que já estamos num cenário há muito tempo. Já jogamos há bastante tempo. A gente tem que diminuir um pouco a nossa bola. A gente tem que ser menos soberbo. Não é que a gente seja babaca. Cheio de marra. Mas por exemplo. A gente quando vê um local com 80 pessoas jogando o jogo de tabuleiro. Por exemplo. Em um evento. Ah. Teve 80 pessoas nesse evento. No Rio de Janeiro é considerado um evento fraco. Porque tem que se jogar com 250 pessoas. 220 pessoas. Castelo das Peças com 180. Batendo 200 pessoas. Quando você vê um grupo de um evento que teve 80 pessoas. Tu porra. Só 80. E isso cara. É uma soberba nossa. Que a gente tem que parar de ter isso aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei São Paulo. Porque eu não conheço o cenário de São Paulo. Mas no Rio a gente tem que começar a ver que é o seguinte. São 80 pessoas. Mas quantas daquelas pessoas estão engajadas ali jogando. E quantas delas você já viu antes participando de alguma coisa. Às vezes você não viu nenhuma. São 80 novas pessoas cara. São novos jogadores que vão se juntar aos 200 e pouco. Aos 200 que vão no castelo. Que vão se jogar. Ou que frequentam as lojas. A Red. A Estante 42. E a Game of Borders constantemente. Então a gente tem que parar de achar que. Tipo assim. Ah eu não vou fazer porque isso é pequeno. Não. A gente tem que fazer para divulgar. Para mim um dos maiores eventos que apareceu nos últimos anos. Foi o que o pessoal do Clube IBGE faz. O Bruno e a esposa dele que eu esqueci o nome. Eu sempre esqueço o nome da esposa do Bruno. Do Bruno Granada. Eu estou sempre com ele. E... Bruno Granada. Falei besteira? Não. Não falei besteira não. É Bruno Granada. E eu vi aqui no Facebook. A esposa dele é a Natália. Eu sempre esqueci o seu nome. Mas agora eu vi aqui no Facebook a Natália. O Bruno e a Natália. Eles começaram a fazer um evento. No Terraço do Imperato. Que é um centro cultural aqui perto da minha casa. E quando eles começaram. Eles começaram bem vazios cara. Tinha duas, três, quatro meses. E hoje quando eles fazem no Imperato. Eles não estão... Acho que eles não estão fazendo mais. Eu não conversei com o Bruno sobre isso. Porque o Imperato está passando por um problema administrativo. Da prefeitura do Rio de Janeiro. Do nosso pastor aqui que toma conta da prefeitura. Então eu não sei como é que está a organização de datas lá. Mas ele começou a fazer os eventos no Imperato. E ano passado tu chegava lá e estava entupido de gente cara. E tu via uma ou duas mesas no máximo com pessoas que você já conhecia de outros lugares. O resto de tudo são caras novas. E isso é sensacional para o cenário. Foi um puta trabalho que o Bruno desenvolveu junto com a Natália. E eles estão de parabéns com isso. Então a gente tem que começar a ver essa forma. A gente precisa tirar o hobby do nicho. E para mim, na minha opinião, essa iniciativa do Diversão Offline. Junto com o pessoal do Rio Matsuri. Foi sensacional para a gente poder expandir o nosso mercado. Expandir o número de pessoas que conhecem os jogos de tabuleiro moderno. E agora para a gente entrar nesse trecho final do vídeo. O que eu espero para o futuro dessa parceria. Não dessa parceria com o Rio Matsuri. Mas do que eu gostaria de ver o Diversão Offline. Já que os organizadores tiveram esse tipo de visão. De levar o evento para dentro de outros eventos. Para mostrar o que é. Eu gostaria muito, do fundo do meu coração. De ver o Diversão Offline dentro de uma Bienal do Livro. Eu gostaria, pra cacete. Esse ano é 2020. Então o ano par é em São Paulo. O Bienal do Livro, esse ano, é em São Paulo. Então seria bacana, na Bienal do Livro, lá dentro, ter esse mesmo esquema do Diversão Offline. Não sei se já existe essa ideia. Se já existe essa iniciativa. Mas o que eu gostaria, assim, tipo... A gente já vai ver o Diversão Offline acontecendo em um espaço maior. Isso é sensacional. Mas seria muito bacana ver o Diversão Offline dentro de uma Bienal do Livro. Eu acho que até o público que vai na Bienal do Livro, ele vai esperando conhecer esse tipo de produto. O pessoal que vai no Rio Matsuri, talvez, não fosse com a ideia de encontrar já os tabuleiros, sentar e jogar. Mas na Bienal, eu acredito que a taxa do público seja maior nesse sentido. A gente consiga ter um público maior querendo conhecer já os tabuleiros e com engajamento maior ainda. Então fica aqui meus votos, esse meu desejo de que o próximo passo do Diversão Offline, além de ter o Diversão Offline regularmente, anualmente, grande, gigante em São Paulo, é que ele vá pra dentro da Bienal. Então a gente passa a ter ele um ano sim, um ano não acontecendo dentro do Rio de Janeiro com esse esquema do stand, sacou? E eles poderem mostrar cada vez mais esse hobby nosso, né? Que é o São João Estabuleiro Moderno e a gente poder sair do nicho. A gente saindo do nicho, aumenta o número de pessoas que estão jogando, aumenta o consumo, aumenta o valor movimentado dentro da indústria de João Estabuleiro. Aí a gente pode começar a monetizar melhor os vídeos, porque mais gente vai assistir os vídeos do Aftermath, vai gerar engajamento, vai gerar mais view, vai gerar mais pagamento do YouTube. A gente vai poder começar a fechar parceria com loja, com as editoras, pra poder mostrar mais produto, pra que as pessoas possam conhecer os produtos, não indo somente aos sites das empresas, né? Ou indo às lojas. Conhecer através da gente que cria conteúdo sobre os jogos de tabuleiro. Pra mim, fica bom pra todo mundo, sacou? É o Diversão Offline decolando, independente de ter um evento fixo no Rio de Janeiro, mas colocando esse pedaço, essa parte pequena do Diversão Offline dentro de grandes eventos, como o Rio Matsuri e a Bienal. Amigo, ninguém segura a gente, é só decolar, só sucesso. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte, compartilha, pra ajudar na divulgação, beijão, forte abraço, só vamos!